Ano passado, sete bairros de Três Lagoas, meu povo, receberam aí espaços de lazer, como pra praticar esportes e tudo mais. As praças trouxeram oportunidade para os moradores terem uma opção a mais de diversão, por exemplo. Agora é a vez da minha turma querida aí, do Novo Oeste 2, receber aí uma obra, a construção de uma nova praça lá na região. É isso mesmo, seu Israel? Correto, Rudy. Nesta semana, a Prefeitura de Três Lagoas anunciou a contratação da empresa que irá construir a Praça Poloesportiva no bairro Novo Oeste 2, conhecido popularmente como Orestinho. Ano passado, sete bairros foram contempladas com essas praças, que tem pista de caminhada, quadra de vôlei, de areia, playground. Além de deixar o bairro mais bonito, a praça é um ótimo local para diversão e prática de esporte. Ainda não se deu início às obras, mas uma coisa é certa, esta praça trará benefícios para os moradores do Novo Oeste 2. De acordo com o anunciado da Prefeitura, a empresa será responsável pela contratação e execução da obra civil, retomada da construção de área esportiva, contendo quadra poliesportiva coberta, quadra poliesportiva descoberta, pátio com mesas de jogos, parquinho infantil, pista de caminhada no bairro Novo Oeste 2. O contrato de repasse é no número 86.356,7 de 2017 da Caixa, conforme o projeto básico ou executivo. O contrato de repasse é no número 86.356,7 de 2017 da Caixa, conforme o projeto básico ou executivo do Novo Oeste 2.356,7 de 2017 da Caixa, conforme o projeto básico ou executivo,